Porque ele vive, posso ver o barulhão Porque ele vive, tem o barulhão Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos O meu Jesus, que o Filho está O meu Senhor, que a minha vida está nas mãos Porque ele vive, tem o barulhão 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 O meu Jesus, que o Filho está Porque ele vive, tem o barulhão 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 Demora o ar Mas eu sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus E vivo está Porque eu vivo em ti E vivo em ti E vivo, posso perdoar Porque vivo, demora o ar Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus E me dá Porque ele tem E vivo, demora o ar Porque ele tem Demora o ar Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus E vivo está Está nas mãos do meu Jesus E vivo está Está nas mãos do meu Jesus E vivo está Aleluia Aplausos ao Senhor